Todos nós sabemos que o nosso querido Roblox, ele foi criado há cerca de 20 anos atrás. Não exatamente 20 anos, né cara? Mas faz quase 20 anos que o Roblox foi criado, não é mesmo? Daqui 4 anos, mano, vai completar 20 anos que o Roblox foi criado e tals. Ele foi criado pra ser mais específico em 2006. E mano, nós temos muitas contas que foram criadas no Roblox durante esse meio tempo e tals. Tem cerca de 4 bilhões de contas criadas dentro do Roblox. Mas mano, você já se perguntou qual que foi a primeira conta criada dentro do Roblox? As primeiras contas que entraram dentro do Roblox, ou melhor dizendo, cara, os primeiros jogadores do Roblox. E hoje, mano, eu vou estar explorando com vocês essa parte do Roblox e tals. E vou estar vendo com vocês quem que foi os primeiros jogadores do Roblox, entendeu? Eu quero fazer uma análise geral e tals, pra ver, mano, como que eles são e tals, cara. Porque eu tô bem curioso, não é mesmo? Até porque, mano, como será que foi a evolução dos jogadores, a evolução dos avatares? E será, mano, que esses jogadores ainda jogam Roblox? É o que eu vou estar vendo com vocês agora. Mas lembrando, se você é novo no canal, se inscreve e também deixa o like aí pra estar nos ajudando. E eu desafio você a deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal com o dedo mindinho. Esse dedo que vocês estão vendo na tela. E se você conseguiu, comenta batata nos comentários. E um aviso bem rapidinho, tá bom? Eu prometo ser bem breve pra vocês. Quando você for comprar Robux ou Premium, não se esqueça de usar o meu StarCode King, que daí você vai estar me ajudando muito mesmo. E, cara, você deve estar se perguntando agora como que eu vou encontrar essas contas e tals, mas é muito simples, tá bom? Você pode perceber que eu tô no meu perfil do Roblox. E o meu perfil, cara, é literalmente um perfil normal do Roblox. Ele não tem nada de mais. Mas, cara, todo perfil, ele tem, digamos que, um código secreto, entre aspas, velho. Que, no caso, é esse código aqui em cima. Que você pode perceber que a minha conta, o código dela é 1 bilhão 375 milhões e não sei o que, não sei o que. Esse daí é o código da minha conta de quando a minha conta do Roblox foi criada. E, cara, quanto maior o número for, velho, isso quer dizer que a conta foi criada recentemente. E se, por acaso, o número for muito pequeno e tals, por exemplo, o número 1 ou o número 2, isso quer dizer que a conta, mano, foi criada muito antigamente. Foi, literalmente, uma das primeiras contas criadas no Roblox. E, bom, a primeira coisa que eu vou estar vendo com vocês, eu vou pegar aqui o número 1 e vou colocar o número 0. Que isso daí vai mostrar quem que foi a pessoa que entrou no Roblox antes de eu criar minha conta, tá bom? Que a pessoa criou a conta dela no Roblox e logo em seguida eu criei também. Ao entrar no perfil, você pode perceber, mano, que... É, mano, a conta em si foi criada há 5 anos atrás e nunca mais ela entrou no Roblox. Então, eu vou diminuir, galera, mais um número, tá bom? É, essa conta daqui não entra mais no Roblox, infelizmente. Vou diminuir mais um número, cara. E você pode perceber que esse cara, mano, é um perfil, mano, que entrou no Roblox, digamos que... Dois minutos antes de mim, entendeu? E ele não entra no Roblox há um ano, mas ele tem uma skin no Roblox, cara. Uma skin modificada e tals. Então, bem da hora, cara. Muito top saber, mano, quem que foram as pessoas que criaram conta no Roblox junto comigo. Então, eu vou pegar, galera, e vou aumentar o número pro número 2. Que isso daí vai mostrar quem que foi a pessoa que criou uma conta no Roblox depois de mim. E, bom, ao entrar aqui... É, mano, a conta em si foi abandonada, mano. Não entra no Roblox há 5 anos. Então, vamos pro que interessa, galera. Vamos ver as contas mais antigas do Roblox. Eu vou colocar aqui, galera, o número 100, velho. E a conta foi deletada, mano. Eu vou colocar aqui, então, o número 99, que foi basicamente a conta 99 do Roblox. Ela foi deletada. E depois de procurar muito mesmo pelo Roblox, eu encontrei uma das contas mais antigas do Roblox. Essa conta, ela tem o ID 16. Ou seja, cara, foi a décima sexta pessoa ao entrar no Roblox. E esse daqui, pra você que não sabe, é um dos criadores do Roblox. O Roblox foi criado pelo David Bazook e pelo Eric Castle. Que, infelizmente, o Eric Castle não está mais entre nós, entendeu? E a conta dele foi criada, mano, há muitos anos atrás, cara. E eu vou entrar no jogo que ele criou pra ver como é que é. E, bom, ao entrar no jogo, ele é apenas um jogo normal, só que não, velho. Olha só lá no fundo o que está acontecendo, cara. Tem uns blocos girando. Meu Deus. Então é isso que as pessoas jogavam em 2006? Mano, olha isso que loucura, velho. O negócio fica girando de um lado pro outro. Oxi. Mano, o que o Eric estava criando nessa época, velho? Ó, eu acho que isso daqui era pra ser, tipo, uma animação, não é mesmo, ó? Ele vai pra um lado, dele volta. Só que essa animação tá meio estranha, hein, cara? Eu queria falar nada não, velho. Mas tá meio estranho. Esse daqui é o vigésimo terceiro jogador que criou uma conta no Roblox. Esse daqui é o nome dele. E ele tem um perfil bem normal, cara. Inclusive, mano, ele ainda entra no Roblox. Ele entrou pela última vez há sete meses atrás. E a conta dele foi criada em 2006. Mano, eu tenho certeza absoluta que essa conta daqui é mais velha que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo. Não de todos, né? Mas de muitas pessoas. E essa daqui é simplesmente uma das primeiras contas do Roblox. Ele entrou no Roblox em 2006. E ele falou aqui, como você está? E o avatar dele, mano, é um avatar bem engraçado, mano. Tipo, comparando ele aos avatares atuais do Roblox. Mas, mano, ele ainda está na moda, cara. Isso é bem bizarro. Porque ele não entra no Roblox há 16 anos. Mas mesmo assim, cara, ele ainda está na moda. Como assim, velho? E esse daqui é o jogo que ele criou no Roblox. E aqui dentro do jogo, você pode perceber, mano, que as construções e tal são bem antigas, velho. Olha isso daqui que da hora, velho. Nossa senhora, velho. Olha esse carro. É, galera, se liga, hein, mano, na nova atualização do Roblox. Mano, insanamente insana. Agora nós vamos para as contas mais antigas criadas no Roblox. Vocês estão prestes a presenciar, mano, a maior raridade do Roblox. Essa daqui foi a terceira conta a entrar no Roblox. E aqui, mano, você pode perceber que é a Jenny Doe. Que existia uma lenda urbana antigamente no Roblox. Falando que ela ia invadir o Roblox e tal. E ela é apenas uma conta normal, cara. Certamente que sim, velho. Essa daqui é a segunda conta que entrou no Roblox. E ele é o John Doe. Meu Deus do céu, velho. Mano, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas vão ficar em choque agora e tal. Até porque muitos jogadores não sabiam que foi o John Doe a segunda pessoa que entrou no Roblox, cara. Mas sim, galera, essa daqui é a segunda pessoa que entrou no Roblox. Ele tem 600 mil seguidores. E é uma conta bem bizarra do Roblox. Ele entrou pela última vez há 11 meses atrás. E pra você que não sabe, o John Doe é uma lenda do Roblox. As pessoas falavam que ele ia invadir o Roblox e tal em tal dia. Só que isso nunca sequer aconteceu, tá bom? Era tudo mentira. E nós temos muitos jogos criados para o John Doe dentro do Roblox. E ao entrar no jogo... Ué, eu morri? Tá, mano. Nós temos aqui o John Doe e toma, velho. É isso, galera. Esse daqui é simplesmente, mano, o melhor jogo criado no Roblox, mano. É isso, cara. Inclusive, eu tô com um avatar de menina aqui no Roblox, mano, porque eu acabei criando um novo cabelo dentro do Roblox. Eu vou estar deixando o link desse item do catálogo do Roblox na descrição, caso você queira estar comprando. E, mano, se você não conhece o John Doe e tal, mano, saiba que você está perdendo muita coisa, tá bom? Porque ele é uma lenda muito da hora do Roblox. As histórias que os jogadores criaram sobre ele são muito tops. E toma, meu filho. Ai, eu vou morrer. E aí, mano, beleza? Mano, o John Doe tá muito agressivo, cara. E agora nós vamos para a conta mais antiga criada dentro do Roblox. Essa daqui foi a primeira conta que entrou no Roblox. E eu não tô nem zoando, cara. A primeira pessoa que entrou no Roblox. O ID da conta é o ID número 1. E ele é justamente o Roblox, tá bom? Você provavelmente deve estar um pouquinho decepcionado agora e tal. Porque você pensava que ia ser um jogador que ia conseguir esse troféu, tá bom? E não exatamente o Roblox. Mas, bom, nada mais justo do que o Roblox, mano, ser a primeira pessoa a entrar no Roblox, não é mesmo? E nós temos um único jogo aqui do Roblox, mano, que nós podemos estar jogando hoje em dia. E, mano, o jogo em si é apenas um jogo normal, sabe? Não tem nada demais. E o jogo em si, mano, é... Ele foi criado em 2006 e tal, mas ele é muito bom, tá ligado? E, nossa, mano, tem algumas pessoas aqui, mano, que são muito boas nesse jogo, velho. Nossa Senhora, velho, que que é isso, velho? Os caras é pro player de um jogo de 2006, mano. É isso, cara. Não, mano, você vai matar não, cara. Sai fora, velho. Meu Deus, mano, o cara me matou, velho. Mano, a galera é muito boa nesse jogo. E o mais triste de tudo é que todas as contas mais antigas do Roblox foram deletadas. Tipo, de 100 contas que existiam no Roblox antigamente, apenas 5 restaram, tá bom? Porque, por algum motivo que eu desconheço, a maioria das contas foram banidas. Eu realmente não sei por que que essas contas foram banidas e tals. Mas eu só sei, mano, que você aí que está vendo esse vídeo devia se inscrever no canal e também deixar o like aí no vídeo pra estar nos ajudando. E se quiser uma parte 2, comenta a hashtag parte 2. E é isso, galera. Está aparecendo agora dois vídeos na tela pra você estarem clicando e assistindo. Então selecione aí qual vídeo você vai estar vendo e até mais.